Com meus amigos, especialmente de Marisa A gente tem uma parceria linda Marisa realmente teve uma visão especial Sobre mim, percebendo que além dessa ideia nossa carnavalista Dos nossos grandes rainhas De Daniela, de Margarete, de Vete, de Sarajane e tantos outros Esse cancioneiro estava aqui Mas mesmo que as coisas que eu escrevi para Marisa Fora de uma parceria, vamos dizer, de escrita ali Que ela percebeu, disse, não, eu quero gravar essa música Quando eu canto uma música que Marisa cantou Eu acho que eu menciono, acho que não tem certeza que eu menciono Que ela acredita as coisas E para mim, uma das maiores percepções de Marisa Com alguma composição que escrevi, que passou por mim Essa canção, Maria de Verdade No qual eu dedico a minha filha Maria no dia de hoje Tomara! 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 Santana Maria, o Maranhão de Jesus, para as duas boias. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Maria, vem, levantar a canção, revirar a trem, Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Maria, vem, levantar a canção, revirar a trem, Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Vestes tesouros, Maria, e a árvore de luz, que estourou na barriga. Essa música tem uma música inspiradora, que é a mãe de Clara e Chico e Leila e Cecília. Eu não sou muito de contar essas histórias, né? E essa é a terceira vez que eu a conto, né? E canto essa canção no Brasil, porque eu tô tendo uma oportunidade de música aqui. E quero dizer o seguinte A inspiração Vem de lugares no qual a gente Não espera Essa inspiração vem da ação social Lembrei muito um dia A linha verde Deflorando O mapa devastando Porque o progresso é vasto O progresso sai moendo Mas ali estava a música certa Ali estava a pessoa Com necessidade E importâncias E Está na alma do banheiro A colaboração E era letal Nós saímos com os brinquedos Com a cesta básica Com absorventes também Que é muito importante Sobretudo nessa zona aí A gente sabe a dificuldade que a mulher tem Hoje, sobretudo a mulher rural E nós entramos no Senhor Arrui E nos deparamos com um assentamento Sabe aqueles prédios As pessoas mesmo que cavando Aí quando passamos por um viagem Tinha uma senhora Lavando as panelas dela Mas brilhava, sabe? Como aquelas panelas Aquelas panelas brilhavam E eu fiquei todo encantado E eu disse Oi Como você está? Ela falou Ok meu filho Mas que as panelas mais brilhantes Ela Quem dela tivesse o que botar dentro Aí A gente percebeu É aqui que vai começar A nossa primeira ação Considero que nada disso Tem a mérito Porque já trabalho há 40 anos Que me conhece Com ação social No meu bairro Tem um coletivo De muita importância Mas o que eu quero dizer Que o mérito é dela Por me inspirar Porque eu nunca imaginaria Que quando eu chegasse em casa Toda aquela sensação Da panela farta Que saía dela Me viria Em uma canção Chamada Frase nos mentiras Saudando A Irmandade Da Boa Morte De Cachoeira A Irmandade Pelo portão que estoure a calmaria Vejo utensílios, eu quero dizer Saladas em lavouras de alunquias Com ar de amor que morre no meio Com ar de amor, com ar de amor Com ar de amor, com ar de amor Descorte-me e descavou Amém O que é isso? Como poção de a luz Na água escura Na desventura Toda canção de amor Agora é tua Põe o tecido Que tu tecia Dá pra esse ator Que a guarda surda Carrega meu amor Com a pé de luz É, é L'amor é que só tu Disquante-me testa Casa a todo Saúde Amém. 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 Uma gota de orgulho Que era lindo de perdão Despertar E o coração voa-vou Sou O chá de amor Que se pintou Com a alma da lua Pra voa-doe Se for feito dia viva Os efeitos me dorem Que me dão muito Sofra e perguntei E o coração voa-doe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.